Fazer também do meu CD uma regravação de Pocas Paraguaias? Espero que vocês gostem. A outra! Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu planto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar Que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vive inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois a cama é a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo, seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Vamos lá! Ah, cheio triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, 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 ah Ai, coração, que forte amor Ai, coração, chorando demais Ai, 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 ai O meu viver é triste porque em mim só existe dor Vivo na esperança de ter de volta meu grande amor Que um dia partiu e deixou vazio meu coração Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Ai, coração, que chora de dor Ai, coração, que forte amor Ai, coração, chorando demais Ai, 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 ai Tudo era um mar de rosas quando eu vivia com esse bem O que eu estou passando eu não desejo para ninguém Amor desesperado, peito, um aguardo de sonho Não, a dor do amor é triste, por isso chora meu coração A dor do amor é triste, por isso aguenta meu coração Ai, coração, que chora de dor Ai, coração, que forte amor Ai, coração, chorando demais Ai, 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 ai Quem me vê assim sorriente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mundo Eu devia estar chorando Canta como vai Ai, 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 ai Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outros choram de dor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor Canta como vai Ai, 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 ai 90% sofre por amor Parabéns, Fabinho Como é que você vê Esse amor Que tem todo mundo pela música de raiz atualmente, né Gente bem moça Não é só uma certa idade, não É tudo, é criança Tem orquestra de violeiros de criança Tem jovem, tem gente de mais idade Como é que você vê isso? Está contente? Eu estou muito feliz porque É lindo você ver Que a moda é o sertanejo A música, o estilo que você mais ama Que você, desde criança Toca e tenta levar pra frente Vendo agora tomar uma força tão grande E sendo a música que o povo mais gosta, né A raiz Parabéns, viu? Obrigado, obrigado Está muito bom E agora fiquei contente De ver as composições também Parabéns, Fabinho Eu sempre vou chamar você de Fabinho Porque você era bem pequeno Eu vou ser o eterno, Fabinho Então, parabéns Obrigado Que a sua carreira seja brilhante Como já está sendo Está pintando, né? Está sendo bem aceito, meu CD Graças a Deus Graças a Deus E com a ajuda do público Que é maravilhoso Tá, obrigada Então Volte sempre Vai com Deus Obrigado A senhora também Tchau, gente Obrigado, Agostinho Eu vou chamar Um ligeiro intervalo Tá bom?